Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Foi há muito, muito tempo atrás Longe onde a vista Não alcança mais Lá viviam Juntos dois irmãos E um livro Que foi bem sagaz Ninguém te diria Ah, que ele iria Sair pro mundo Sair pro mundo E ver o que há por trás Sair pro mundo Sair pro mundo E ver o que há por trás Sair pro mundo E ver o que há por trás 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 O que há por trás E ver o que há por trás Obrigado.